A iluminação é atualmente um dos principais elementos de decoração indispensável em qualquer tipo de evento. A empresa Adriano Externe Produções e Eventos é especializada em produção e iluminação para dar ainda mais brilho ao seu evento. Adriano Externe Produções e Eventos Estão abertas as inscrições para o projeto de Taekwondo em Paraguas Sul Paulista. O projeto, que tem parceria com o Lions Club e o Leo Club, tem o objetivo de ensinar essa arte milenar coreana aos jovens da cidade, tanto meninos quanto meninas, para sua autodefesa. Trabalha a parte de atividade física, trabalha as regras, é um estímulo para a coordenação motora das crianças, tão importante, né? Além de ser uma atividade física sempre muito boa. Atende a crianças carentes, atende a um público que, de repente, poderia estar nas ruas. Nós estamos aqui praticando esporte, né? Atividade física que é muito boa. É muito importante esse projeto para as crianças. Desenvolvido pelos professores Alexandre Guido e Marcelo Colavitch, ele é totalmente gratuito para os alunos das escolas públicas de Paraguas Sul, além de ser aberto para as pessoas de qualquer idade que queiram participar. O esporte, em geral, sempre ajuda a agregar, melhora a coordenação motora das crianças, dos jovens, melhora a sociabilidade deles e, além do mais, nós temos uma parceria com o mestre do Piracicaba, onde nós podemos, com os nomes que estão se revelando, ampliar isso aí para levar para seleções estaduais e nacionais. Para fazer a inscrição, basta ir até o Lions Club durante os horários das aulas, que acontecem às segundas e quartas-feiras, das sete às oito e meia da noite. É recomendado ir com uma roupa confortável para facilitar a prática. A disciplina é a base do Taekwondo. Nós temos o nosso lema, né, que é a cortesia, disciplina, tenacidade, o espírito indomável e tudo isso faz parte do espírito do Taekwondo, né, a nossa filosofia de Deus. Eu amo Taekwondo! Meu nome é Carlos Eduardo. Tenho seis anos e eu adoro fazer Taekwondo. Gente, eu amo Taekwondo! Eu amo Taekwondo!